Essa aqui é uma jaqueta que veio para lavar e higienizar. Fiz bactericida, fungicida. E aí agora ela vai receber uma pintura. É uma jaqueta muito linda, tá vendo? Ela tá ralada, tá toda... o cliente não gosta assim, ele quer que pinta e hidrata ela, tá vendo? Então lavou, agora a gente vai higienizar, vai pintar. Lavagem e higienização é aqui na lavanderia de couro do Nisse ArtColdo, olha. Aí depois a gente vai mostrar como ela vai ficar, tá bom? Lavagem e higienização. Isso é o depois da jaqueta que eu mostrei antes, ó. Vintalizada, pintada, lavagem e higienização, bactericida, fungicida. Vintalizada, toda prontinha. E daqui dá pra ver melhor. Aqui as costas dela. Olha a jaqueta muito linda. Olha como é que tá, olha os detalhes. Toda bonitinha, toda novinha. Lavagem e higienização, olha. Que linda que ficou. Que maravilha. Aqui tava tudo ruim, né, ó. A gente melhorou isso aqui. Tá aí a jaqueta toda... Toda bonitinha, olha. As mangas, tudo bem cuidado e pintado. Hidratado, lavagem e higienização. Bactericida e fungicida. Amaciamento, revitalização do couro é aqui. Nisse ArtColdo. Tchau.